Música Aí, senhor vereador, muitos protestos ou muitas coisas que se repercutem na internet, muitas vezes ilegais e imorais, são apontadas na minha pessoa. Esse aqui é o meu grupo de protestos, essa é a cor da gaviseta do meu grupo que iniciou os protestos contra o presidente de hoje em Campo Grande. Inclusive, eu fui detido no dia que a presidente de hoje em Campo Grande, por ordem da mesa da presidência, fiquei isolado no caminho do som, foi igual, teve cinco na minha cabeça, me cuidando, como se fosse um terrorista, um al-Qaeda, como se fosse um bin Laden. Naquele momento, esse foi o meu grupo de protestos, porque naquele momento eu me senti censurado, eu me senti ameaçado pelos direitos de garantias fundamentais, provavelmente da mesma forma que aquela população do reino, aquela população do reino de protestar, se sentiu. protestar é um direito de garantia fundamental, ninguém tem o direito de ameaçar ninguém para pensar diferente. Os democratas pedem a retratação do colega daquela ação lastimada, temporária. Repito, esse aqui é o meu grupo de protestos. Não atribuam a nós atos ilegais, atos inconstitucionais. Nós temos duas provocações principais. A gente não faz nada ilegal e nada sem autorização. Obrigado. 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 Eu não estou aqui de casa, eu não ganhei a eleição, ficando dormindo na rua, eu ganhei a eleição do meu papai. Então, só respeita essa carta, sabe? Então, põe esse corteiro para amanhã, pessoas que estavam amanhã no dia do dia do dia do dia. Então, respeita. Se você quer respeito, respeita essa carta. Entendeu? Eu não posso ficar lá. Eu não posso ser incluído do vereador, eu não tenho projeto dessa carta. Me manda, eu quero ser a todos, a todos os projetos aqui pra mim. Já era que eu estava falando do vereador, eu não tenho coisa pra falar. Eu tenho muito projeto como forma de procuração. Eu tenho trabalho e não há sempre ser incluído dessa forma. Quem quer respeito, tem necessidade de ajuda. Não prega ódio. Chega de prega ódio nessa carta. É uma carta que interripei, não tem uso a ela. Agora, confiei, você vereador. Vossa Excelência, como um funcionário só para me vaiar. Estou lá de um peito, essa carta é uma carta que não vai trabalhar. Não tem medo. Não nasci, vereador. Não nasci, vereador. Só se entende para me amar com o outro. Mas se eu não for em cima de vereador, que quer fazer chacota, que quer ganhar a eleição, que se for nessa Câmara, vai ganhar a eleição trabalhando. Vai ganhar a eleição que ele trabalha e se dando culpa. Vai ganhar a eleição não se sustituando pelo trabalho. Não é uma coisa que é barata. É uma coisa que eu quero dizer. Obrigado pela Câmara. Obrigado aos vereadores. E sempre me acompanharem. Para ir para olhar para o projeto inicial, vereador, mais atuante e melhor. E que tá aqui, que tá aqui. E que tá aqui. E que tá aqui. E que tá aqui. E que tá aqui.